Queridos assinantes da MJG Consultoria no Hotmart, eu sou Marcelo Gonçalves. Tô chegando pra um programa especial, porque ele retrata uma ocasião única na história. Na nossa vida, embora ela seja contínua, né, entre o momento do nosso nascimento e o instante da nossa morte, nós vivemos de uma forma contínua nesse mundo, existem alguns desses momentos de vida que eles ficam gravados pra eternidade, tanto nossa, tanto da existência individual de cada um, quanto dentro de um grupo, eles acabam fazendo parte de uma coisa muito maior. E assim foi ontem, começamos ontem, varamos aí parte da madrugada, fomos terminar uma e meia da manhã, é isso mesmo, o programa que começou às nove da noite, foi terminar uma e meia da manhã, tinha bala pra mais. A gente, pelo fato de hoje ter as nossas demandas, dia das crianças, eu, por exemplo, tenho a minha filha, o meu amorzinho, vai fazer daqui duas semanas, três anos de idade, né, uma parte fundamental da minha existência. Então, como a gente sabia que hoje tinha os compromissos, e compromissos os quais a gente cumpre com extrema felicidade, é bom que se explique, mas só por isso a gente acabou terminando, se não é capaz que essa live tivesse durado aí sete, oito horas. Eu falei ontem, num dado momento da live, que houve uma conjunção cósmica que nos permitiu tudo isso. Então, pra gente recordar, a live 32 foi realizada na terça-feira, dia 9, como toda terça-feira à noite, até o meu perfil do meu telefone DDD11, a foto do perfil é aquela foto, keep calm, toda terça tem live do MJG. Então, a live 32 era um evento absolutamente tradicional, tranquilo, transcorreu dentro da normalidade de prazo, normalidade de duração, de público, uma beleza. Num dado momento da live 32, eu me dei conta que hoje, sexta-feira, era feriado, e consequentemente a gente poderia arriscar tentar fazer uma live extraordinária, e essa extraordinária, mais do que retratar, foi uma fala profética que nós acabamos realizando, que a live 33 foi uma coisa, é um ponto totalmente fora da curva, sob quaisquer ângulos que você queira estudar o que aconteceu com a gente nessa noite passada. Eu, aliás, é bom que se diga, eu estou gravando esse programa, comecei a gravar aí por volta de 15 pra 6 da tarde, aqui no interior do estado de São Paulo, e assim, foi uma noite que eu acabei dormindo pela necessidade de hoje estar em condições pra fazer algumas atividades que a gente sabia que hoje não falharia, porque se não, certamente das duas uma, ou não teria dormido nada, eu acordei por volta das 6 horas, assim, dormir, totalmente sobressaltado, agitado, no bom sentido da palavra, né, que às vezes você tem insônia, tem algum tipo de coisa, devido a problemas que você está enfrentando, doença na família, dificuldades financeiras, mas o que a gente discutiu ali, e olhando em perspectiva o que isso vai acarretar, o que isso pode acarretar no nosso trabalho, é uma coisa simplesmente extraordinária. Então nós, tínhamos uma pauta, carro japonês não quebra? Nós desmistificamos isso daí. A Fiat não tem competência, por que que a Fiat nunca se estabeleceu nos segmentos mais nobres, mais luxuosos, mais caros no mercado? Nós explicamos isso daí. Havia aquela questão da cadeirinha que ficou diante de algumas coisas, acabou ficando para uma futura discussão. Nós recebemos novos assinantes, né, o Rafael Dugokensky, lá do Rio Grande do Sul, um amigo que já historicamente, na época do Canal 1, sempre deixava uma opinião bacana, um cara participativo, inteligente, assinou. O José Borba, que ele foi convidado na terça-feira a fazer a assinatura, ele fez a assinatura e participou brilhantemente aqui dos trabalhos, foi uma maravilha. Aí, a coisa foi andando. A gente, como não tinha tanto a preocupação hoje de acordar tão cedo, tirando alguns amigos, é claro, mas a gente não tinha essa preocupação, muitos de nós ali não tínhamos. Num dado momento, eu expliquei, eu voltei ao assunto dos test drives da MJG. Em 2017, num dado momento, eu anunciei para a família MJG que em 2018 nós faríamos test drives em veículos novos, em veículos zero quilômetro, disponibilizados pelas montadoras, para que a gente pudesse fazer um trabalho técnico de análise para dizer para você qual é o carro zero que compensa você comprar, o tipo de perfil que determinado carro atende, satisfaz, e também os carros zero quilômetro, que de repente, para a sua demanda, eles não são úteis, eles não vão te trazer uma experiência positiva. Eu expliquei que, diante da nossa forma de fazer as coisas, da nossa forma de lidar com o mercado, e nisso eu sou absolutamente enfático quando digo que não somos nós que estamos errados e precisamos nos readequar. É todo um sistema corrupto, venal, tendencioso, mentiroso, que deveria ser mudado, e isso compete ao cliente através de decisões inteligentes de compra dos automóveis zero. É só o público consumidor que pode trazer para esse mercado alguma coisa diferente. Para que isso aconteça, ele vai precisar de orientação, e vai precisar ouvir a verdade de pessoas como a gente, que não tem compromisso, rabo preso, com montadora, com empresa do setor automotivo, nenhuma. Lembrei o episódio da empresa que patrocinou o canal 1, e que acabou oferecendo um produto que estava em fase de pré-lançamento, produto muito ruim. Eu testei, o produto não era satisfatório. No que apresentei para essa empresa, os resultados do nosso teste, deu para perceber que os caras estavam confundindo um patrocínio com a compra de uma opinião? Isso é uma coisa que eu jamais vou admitir. É aquilo que eu digo, se algum dia eu me tornar vendido para qualquer marca, eu vou usar a logomarca da empresa, e vou fazer programas só elogiosos a essa empresa, todo mundo sabendo o que e por que eu estou fazendo. É mídia oculta, disfarçada, de análise técnica, é uma coisa que eu não me proponho a fazer. E isso acaba nos acarretando algumas dificuldades perante essas empresas para negociar. Por quê? Porque a maioria deles está esperando o quê? O cordeirinho, aquele camarada que chega, e que por qualquer aceno, de qualquer tipo de vantagem aparente, vai brigar, vai dar a cara para bater, vai se expor ao ridículo de defender uma coisa que ele mesmo sabe que não tem cabimento. E, no avisfora tudo isso daí, eu também lembrei durante a live da extrema dificuldade que tem acontecido no ano de 2018 no mercado brasileiro, de compra e venda de carros, de venda de serviços técnicos qualificados. Nós estamos passando uma crise econômica de proporções monstruosas, Então, nós precisamos efetivamente de que o país receba um oxigênio importante, sabe? Está com dificuldade de respiração, o país está entubado, e a gente precisa de algumas coisas. Em 2018, eu acabei também deixando no forno vários outros projetos, porque não é o momento adequado para que eu, enquanto pessoa física, enquanto empresa, faça investimentos pesados, sabendo que não é o momento que o mercado está convidativo para nada. Eu já tenho, para que vocês tenham uma ideia, eu já tenho um novo slogan, um novo lema para a consultoria, ele vai ser apresentado ou no dia 30 de novembro, que é o aniversário da MJG de 5 anos, ou apenas na virada do ano. A gente tem algumas atividades profissionais que pretende lançar no mercado, mas isso vai acontecer ou em 30 de novembro, se nós considerarmos a situação convidativa para tanto, ou apenas no ano seguinte. E aí é que aconteceu a conjunção cósmica definitiva. Num dado momento, creio que com 2 horas e 40, 2 horas e 44, mais ou menos por aí, eu comentei que o ideal, o que era o ideal a gente ter aqui? Nós termos uma quantidade suficientemente grande de pessoas, aproximadamente aí uns 500 assinantes, já seria um número bacana, para que nós tivéssemos caixa, aqui no serviço de vídeos do Hotmart, para que fizéssemos determinadas experiências, e que em cima disso daí, nós impactássemos o mercado. Eu comentei, por exemplo, que se nós tivermos 500 assinantes ativos aqui no Hotmart, vai gerar uma verba mensal na faixa dos 4 mil reais, eu expus, inclusive, os cálculos, porque faço isso sem qualquer tipo de pudor, qualquer tipo de problema, não se tenta inventar o pavão. Então, a gente cobra 10 reais de cada assinante. Se recebêssemos o valor integral, teríamos 5 mil reais. Como o Hotmart, no seu justíssimo direito, só faltava eu querer discordar disso, no seu justíssimo direito, tem as suas taxas de serviço, sobra para o consultor na faixa de 8 reais por assinatura. Então, se tivermos 500, 500 vezes 8 são 4 mil. 4 mil representa o quê? Uma verba anual na faixa de 50 mil reais. Nós poderíamos, nós poderemos fazer o quê com esse dinheiro? Poderemos comprar carros que são polêmicos, que têm uma série de controvérsias aí no mercado, pessoas falando muito bem, pessoas falando muito mal, é mito, é verdade, o que é verdade, o que é mentira. Então, nós poderíamos, poderemos, prefiro colocar esse tempo verbal, nós poderemos adquirir carros desse tipo, para que eu possa fazer o teste no dia a dia, e esse teste vai gerar uma coisa muito importante, que eu chamo diário de bordo. O que é o diário de bordo? A gente vai, possível e provavelmente, aí surgiu o fator dos carros chineses, a gente vai, por exemplo, para São Paulo Capital, chega lá em São Paulo, reúne a galera que estiver disponível naquele dia, vai até o local onde esse carro estiver sendo vendido, fechamos a negociação, mostramos todas as custas, custas de transferência, custas de vistoria, custas de documentação, combustível, a revisão de entrega, que eu considero absolutamente fundamental, o fator seguros, as peças de desgaste natural, por exemplo, será que esse carro vai demandar uma troca de pneus? Já vamos ter que trocar os pneus desse automóvel? Então, fazendo um diário de bordo, aí eu venho com o carro para Bauru, filmo a viagem, mostro o consumo médio, os primeiros abastecimentos, todos os custos que a propriedade desse carro vai gerar para mim, para que todo mundo possa entender de uma forma muito clara o que é ter um carro no Brasil. Este é o meu projeto, e sinceramente, é um projeto de tal maneira profundo e extraordinário que a gente detectou junto de todos vocês, que eu não consigo acreditar que nós não consigamos dentro da internet, apesar do balaio de gato que a internet é, 500 pessoas dispostas a bancar esse trabalho mensalmente com 10 reais, ou de repente aí, virando o ano, quem não assinar, porque é aquilo que eu falei, o meu assinante vai sempre ter essa perspectiva dos 10 reais por mais um bom tempo, mas eu estudo a possibilidade de que virando o ano aí a gente faça algum tipo de reajuste para novas assinaturas, ok? Então vocês não têm qualquer problema no que diz respeito a isso, mas não consigo imaginar, não é possível que uma mensagem dessa, uma proposta dessa, não tenha 500 pessoas dispostas, eu acredito que muito mais, mas com 500 pessoas eu tenho total condição de tocar esse projeto, e aí você tem que entender uma coisa, para fazer o trabalho dessa forma, isso acarreta, entre outras coisas, que este carro seja efetivamente o meu carro do dia a dia, porque se eu não utilizar o carro no dia a dia, se eu só usar para fazer uma viagem para São Paulo, para algum outro lugar, uma viagem de lazer no final de semana, cai por terra a proposta, eu quero que nós façamos a aquisição de um veículo que vai nos atender, vai nos servir no dia a dia, se nós conseguirmos isso daí, vai ser uma experiência extraordinária, é um capítulo a parte na história do trabalho, que já é muito robusto, modéstia a parte, mas é um capítulo a parte na história de tudo que você já viu, porque você não vê esse tipo de coisa, e eu estou disposto a fazer, a única coisa que eu preciso é ter um número de assinaturas suficiente, para que a gente possa bancar esse projeto, as custas desse projeto no dia a dia, porque repito, vai me acarretar uma porção de mudanças de rota no meu dia a dia, e evidentemente a nossa galera, que é afiadíssima, surgiu na discussão o carro chinês, então, é exatamente por isso que o título da live para o público em geral, ele foi mudado, ele originalmente falava sobre a inquebra... peraí, o fator inquebrável de Toyota e Honda, estava inventando aqui uma palavra nova, e Fiat, mais a questão da cadeirinha que nós deixamos para um outro momento, quem entra agora no Youtube, no Canal 1, vai ver que o título da live passou a ser depois de 3 horas, decidimos comprar um carro chinês, ajude o projeto, ajude o projeto a sair do papel, então, os carros chineses, se forem, eventualmente, se um carro chinês for comprado para que eu tenha essa experiência de propriedade no dia a dia, olha só que resposta embasadíssima nós teremos para apresentar, inclusive, para os chinófilos que, até, como eu já disse várias outras vezes, os chinófilos que já entraram aqui muitas vezes, criaram um problema, demonstraram uma paixão gigantesca por esses carros, olha que oportunidade extraordinária nós temos de checar na prática, no dia a dia e tendo que fazer revisões, tendo que dar manutenção nesses carros, olha que experiência absolutamente extraordinária. Então, para vocês que não puderam participar da live ontem, este é o resumo e eu já adianto que, nos próximos dias, nós faremos uma publicidade muito intensiva disso, e é claro que, mesmo sabendo, coisa que, se você assistir lá, você vai identificar que nós falamos isso textualmente. Eu sei o momento de dificuldade extrema que nós temos na economia nacional no momento, mas, todo aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho que você acredita que possa vir a fazer parte do projeto. É claro que, se a gente, por exemplo, começar o ano já com 300, 400 assinantes ativos, é claro que nós já temos uma verba suficiente para dar andamento em várias coisas desse projeto. Então, olha só o que que pode de uma live extraordinária, olha só os desdobramentos que isso vai ter. eu vou mandar esse vídeo agora para o ar, já vou começar a pensar aqui nas divulgações, e você, meu assinante, ninguém melhor do que você sabe o tipo de trabalho que a gente desenvolve, então, você que eu tenho certeza que também quer ver esse projeto acontecendo, é uma meta hoje ambiciosa, eu sei, mas, se nós não tivermos ambição, nada acontece. então, para quem não pôde acompanhar, esta é a proposta que é o desdobramento da live de número 33, aquisição de um automóvel através da verba do serviço de vídeos, então, nós não teremos patrocinadores, não vamos receber peça de graça, não vamos receber serviço de graça, nada de graça, é uma pessoa comum adquirindo um carro, provavelmente, nesse primeiro momento, um carro usado, já um usadinho de alguns anos, usando esse carro no dia a dia, enfrentando os problemas de pane, problema de quebra, problema de dificuldade, eventualmente, em ter um concessionário que possa atender na cidade onde a gente está, aí até mesmo o fator revisão demanda uma viagem, então, você vai poder, então tem custo, teve um furinho no pneu, precisou, diário de bordo, tudo isso sendo registrado, até para mostrar o tamanho da bobagem que era aquela pesquisa, aquele estudo da revista Proteste. É isso, meus irmãos, então, conto com vocês, mais uma vez, trazendo pessoas para robustecer esse projeto cada vez mais e nós ficarmos cada vez mais próximos da aquisição desse automóvel que vai funcionar como um grandíssimo laboratório, como o maior laboratório já disponibilizado na internet brasileira. Só pode ser aqui. Um grande abraço em todos e até a próxima! Tchau!